O resultado da luta entre Pad Pimbley e Jared Gordon no UFC 282 do último sábado gerou bastante debate. Após a polêmica vitória do astro inglês, os fãs mais fanáticos insinuaram até mesmo uma possível manipulação no resultado da luta. O assunto se tornou polêmico assim que foi anunciado o resultado. Após o duelo parelho, que parecia colocar em risco a invencibilidade do astro Pad Pimbley dentro do UFC, os juízes assinalaram vitória do jovem inglês por decisão unânime. Os fãs e a imprensa especializada disseram que o americano foi superior, mas juízes deram a vitória ao inglês. Veja agora a reação de alguns lutadores ao resultado da luta que gerou essa polêmica. E também a reação negativa de Joey Hogan com o resultado. Gostou do vídeo? Se inscreva!